Vou comprar um código, tem pra mim, tem pra você Vou comprar bem baratinho, vou comprar na EGB Na hora de comprar, meu por você não esquece Digita o DM, seu e os preços tudo desce Olha o código, olha o código, olha o código pra tu e pra mim Olha o código, olha o código, olha o código pra tu e pra mim Tio, tô na base, né? Fala tu O cara tá nervoso ali, os PDL tá contando As sombras devem ser atendidas Oh não, meu Deus, que doideira Mihaly... Ih, é ele mesmo Mihalyon AFK base, don't scout Cara, bom Vou botar meu na Twitch aí, vai Cadê? Essa aqui todo mundo gosta Essa aqui não tem como não gostar, né? Vamos começar essa festa As sombras devem ser temidas Pronto, martelo Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei como, nem quando, mas você vai entrar na minha comp. Não sei como, nem quando, mas você vai entrar na minha comp. Não sei como, nem quando, mas você vai entrar na minha comp. Dependendo dos itens que eu dropar agora, eu vejo se eu fico com isso aqui ou se eu vendo. Meu setup é quase FUAD, mas eu posso transformar isso aqui em uma riven, tá ligado? Ok. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Tá bom, não vou pensar muito não, porque senão eu vou me lascar. Ah, não, 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 não. Ah, não, velho, não, só não, velho, só não, só não, só não, não, não. Vigia duro de uma dança pela frente Caraca, velho Esse jogo é cruel, velho Ai, cacete Esse jogo é cruel demais, bicho Caraca, velho Que jogo cruel, velho Que jogo cruel demais, velho Ô, louco, Rafa Obrigado pelo sub de presente Arcanjo GG, dá um agradecimento aí Para o guerreiro, pô A merda que eu... Tipo assim, beleza, pô Tô pegando isso aqui Tranquilo, show de bola Uma karma Yey Será que eu faço o que com ela? Agora tem um Kha'Zix E aí Vamos lá. Você queria ver o meu funeral? Chegou tarde. Olha só o araquinha aqui no lugar desse cara, velho, tava bom. Vamos lá. Rapaz, que cara bom, hein? Já entrou o rework dos legionários? Vamos lá, já. Cara, meu jogo não é pra Karma, velho. Não tem item pra ela. Pegar essa Karma 2, a única coisa que eu posso fazer com ela é jogar um... A única coisa que eu posso fazer com essa Karma 2, guys, é botar um... Um mata gigante, tá ligado? Eu acho que não funciona bem. Ainda que seja uma Karma 2, uma Karma 2 de arco, tá ligado? Se ela tivesse qualquer outro item, eu pegava. Qualquer outro. O amanhecer se aproxima. O amanhecer se aproxima. O amanhecer se aproxima. O batalhão errado. 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 Aconte Acho que dá para eu ir para o oito, o rolê está esloce O que é isso? Vamos lá. Aqui vou ter que jogar um pouco do sangue frio. Bastante armadura. Corta crítico talvez. E se para esse jogo é chegar lá no... O que é o nome dele? No action, tá ligado? Vamos lá. 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 Vou ficar esperto. Vou ficar esperto. Aquela karma era muito bait Ainda bem que eu não fiquei nela Os indefesos lutam Os que... É tão bom esticar as asas É tão bom esticar as asas Não chegamos no Lucian 2 Ia ser um problema Vou guardar pra roletar depois A gente tem uma peça a mais Então... Tá ok, eu acho Dá pra manter por enquanto A gente é mais do que a gente conseguir uma réu A réu é boa pra caramba E aí, Kadosh, bom dia Tranquilidade? 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 Pela causa! Rapaz, o Lúcio fica muito forte com esses itens, não é o ideal, mas ok. A Hell é tão boa que entra em qualquer compa, é uma front line muito forte, se é ela atual, diamante 3. O que muda é você postar o assassino na frente, só postar um aumento mesmo se for tomar alguma Zephyr, mas aqui não faz diferença não. 3 de ouro, velho. O que muda é você postar o assassino na frente, só postar o assassino na frente, só postar o assassino na frente, só postar o assassino na frente. Tem uma coisa estranha no ar. Tem uma coisa estranha no ar. Meu galo já tava 2, né? Eu não, não. Como o Lúcio está 1, não vale a pena botar... Não vale, sabe por quê? Para pra pensar. Eu pego... Ai, nice. Eu troco ele e eu fico mais... Tipo, esse cara vai ser difícil de vir, tá ligado? Não vale, nem vale a pena. Boa vez. T�� ان Tingler. Tua Panela pra pensar. Tchau, tchau. Eu cuido deles Ah, vai Lúcio Ah, não foi, matei ele Sabia, velho Aceita, velho Demorei, tinha que ter jogado ele primeiro Não, eu já tava pensando em sair já dos seis Ah, velho, matei meu pobre do meu boneco sem necessidade nenhuma, velho Ah, velho, matei meu boneco sem necessidade Ah, velho, matei meu boneco sem necessidade Melhor era ter uma armadilha de garra, velho Uma armadilha de garra ia ser bom Alta concentração de colórias Uma armadilha de garra Ah, velho, matei meu boneco sem necessidade Ah, velho, matei, matei meu boneco sem necessidade I wish I had your angels to love you Deixa eu botar o Thresh um pouco mais pra trás, essa Frontline aqui já tá forte Vai Jax, pula na ela, pula na ela Jax Aí tá de sacanagem, olha os itens Quer dizer quais são as críticas e vantagens de New World Cara, o MMORPG é muito bom, velho, ele tem muito elemento de survival Então se você joga survival você vai gostar pra caramba Mas no geral Isso acaba aqui Nem cansei Eu temo e a fúria de um Deus É tão bom este cara as asas Apenas um Só um Meu amigo, o que esse Lucian tomou de CC não tá escrito, hein, velho Deixa eu lascar, velho Tudo bem que minha compra é full AD, né, velho Full armadura Eu cuido deles Cara, pode ser que aconteça Mas pode ser que não A maior chance de não acontecer de eu cair de novo contra o... O PRZ É Top 4 já tá bom Não vai vir, né, velho Não vai vir não O Jax voltou Não vai vir com toda Não vai vir ar! Não vai vir com tudo Now vai vir com tudo Não vai vir esse Ну Não vai vir ou não Não vai vir com tudo Não vai vir com tudo Então vai vir com tudo O Elúcio não joga né velho, ai que cara bom velho Ai cacete velho Tá bom, top 3 Bom, conteúdo ta criado Vamos ver se presta né Pior que ele foi nerfado, ele dava 2k de dano, agora ta dando só 1 em 200 Que bonecão bom Que bonecão bom Que bonecão bom pra se fechar hein Que bonecão bom pra se fechar hein Tancou a mesma quantidade de uma réu. Bom, deu. GG. Vamos esperar o PRZ. Vá tomar água.